Música Falta pro Corinthians que Neto está se preparando pra cobrar Marca de 37 minutos, a batida do Neto, desvindo o André Ficou no meio do caminho, a bola bateu nele, saiu pela lateral que o Corinthians já bateu Outra vez André, agora Souza vai pra dentro da área, boa devolução pro André cruzar BOL DO CORINCIA AACCIA BOL DO CORINCIA AACCIA 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 O trabalho do André Luiz E vai bater, bateu firme, gol! Gol do Corinthians! André Luiz! E vai bater, bateu firme, gol! Gol do Corinthians! 3 a 0 para o Corinthians! André, 29 do segundo tempo! E vai bater, bateu firme, gol! E vai bater, bateu firme, gol! E vai bater, bateu firme, gol! E vai bater, bateu firme, gol!